E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O primeiro tiro tem que ser certeiro, guys. 22, 27, 14, é agora. Mengo. Hey! Olá! We are the champions, my friend. Agora nós vamos vir na caixa mais volada do momento. Luxúris. Junior, Junior, Junior. Mano, essa roleta ficou meio meme, velho. Essa ficou meio meme. Mas vamos nela, que ela é a roleta do momento. É a roleta do CS2, velho. É a roleta do CS2. Eu confio na vitória dele. Eu também confio. Obrigado pelos bits, meu lindo. Eu confio. Eu estou confiando junto contigo. Dá para voltar para a versão antiga? Dá, dá. Você pode ficar alternando. A roleta do que tu quiser. Ai, a butterfly, velho. Desert Lore no CS2. Caralho. Estou brabo, hein? Olha, ele está desenvolvendo. Ele está desenvolvendo a Desert Lore. Ó, da hora. Ele está fazendo uma live desenvolvendo. Ficou de bola, hein, mano? É o Godzera. Essa daqui, ó. Essa daqui ficou bolada. Só que eu acho que não entra, tá, Cláudio? Eu acho que não entra. Por que que não entra? Se a Dragon Lore tiver um criador, só ele pode criar, entendeu? Tipo, se... Exemplo. Se você quiser fazer a Casimo... Butterfly! Júnior! Júnior! Meu Deus. Caralho. Caralho. Eu falo, irmão. Flamenguista tem sorte, pô! Porra! Uhul! Isso é csgol.net, caralho! csgol.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. 40% de bônus no seu depósito. Na conta do inscrito. Na conta do inscrito. Pra não falar. É papinho furado. Ah! Não existe isso. Não tem como ganhar. É impossível. Caixa de um dólar vai pagar mil. É impossível. Impossível. Caralho, porra! Na conta do Júnior. Na conta do Júnior, porra! Tome! Olha o provébile fer do Júnior. Ele meteu um 49. Ele meteu um 49. 99, 99, 98, 5, 0. Eu tô maluco! Eu tô maluco! Ai, meu Deus! Uma caixa de mais de 2 mil reais pro inscrito. O depósito que a gente fez foi de 250. Tem que vir da Gucci pra cima. Da Gucci pra cima. Pra cima tá legal. Da Gucci pra baixo. Não foi tão legal. Pra ele vai ser bom de qualquer jeito. Tá louca esse Hardenage! Vamos! 710! Tá lá. CSGO.net. Cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Pega pra Deus isso aqui. Nossa, eu achei que ia apagar a luva ainda. Eu achei que ainda ia apagar a luva de Revesgueio. 40 caixa da revolução, velho. Aí, vamos lá. Beijinho deu a salva. Tá bom, velho. Eu tô sentindo que a luvinha hoje vem. Tá aí o Sando subiu de pia, ó. Sando deixando mais careta. Ah! Beijinho! Beijinho! Na primeira, mané! Na primeira, mané! Não, 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 não. Vai tomar no cu, Sal. Sério mesmo, vai tomar no cu, pô. Vai tomar no cu. Puta que pariu, mano! Tu sabe muito, Beijinho! Tu sabe muito, mané! Não, não existe isso. Não existe isso. Que isso, pô. Não existe isso, mano. O Beijinho sabe, Clã. Ele sabe. Caralho, mano! Caralho, uma ômegazeira bem desgastada. Tá ótimo, tá ótimo. Maravilhoso. É a casa da revolução, velho. Três mil setecentos e quarenta e sete. Ah, que isso, pô. Sério, né, meu? Isso não existe, pô. O bagulho é o seguinte. O que que eu quero ganhar aqui, hoje? Uma Pandora. Mas Pandora não posso ganhar. Porque Pandora é muito caro. Mas não custa sonhar. Mas hoje não é dia de sonhar, irmão. Vamos buscar alguma coisa mais na moralzinha, né? Vamos... Né, 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 né. Gostaria de Pandora. Gostaria de Pandora. Mas não vai rolar. Não vai rolar, não. Vocês acham que rola, guys? Mané, não vai rolar, não, velho. Vamos sonhar? Vamos sonhar, chat? Eu vou sonhar. Eu vou sonhar, velho. Foda-se. Dois. Três. Quatro. Vamos querer, vamos querer. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Puta que pariu. Uhul. Vamos. Uhul. Até acordei, velho. CSGO.net. Cupom sonho. 40% de bônus. E quem tá ligado, tá ligado. Eu tô em busca dessa Pandorinha. Há muito tempo. Vamos. Caramba, clã. Quanto? Seis mil e trezentos dólares em reais? Trinta mil reais. Trinta mil reais. Ai. 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 Calma, 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 clã. Toma ali, kit. Calma, cadê o... Ai. Toma ali, o kitzão Pandora mais Butterfly. Veio de 98%. Ai. Meus amigos. Mano, eu já ganhei a faca pra ele. Eu já tô um pouco mais soltinho. Mas eu queria que viesse a luva também, tá? Ela tá querendo vir, Saulão? Não sei não, hein? A gente tem mais duas tentativas de dez. Ai, meitou, boy. Real, mais uma de cinco. Mais uma de cinco. Bom, pelo menos com a faca a gente saiu, né, velho? E a faca pagou rápido. Eu achei que a luvinha... Isso que é foda. A gente fica mal acostumado. Puta que pariu! Lobão. Lobão. Na última caixa, irmão. Tu ganhou uma luva de mil dólares. Cadê o Lobão no chat? O Lobão morreu, tá? O Lobão morreu. Lobão? Cadê o Lobão, mano? Cadê o Lobão? Mano, o Lobão sumiu. Ele não tá digitando. Ele infartou, velho. Agora ele digitou. Mano. Literalmente, ele saiu com faca e luva. Uma Sport Glove Sling Shot. E uma Navaja Safari Mesh. Depositei pra ele. Cem dólares. Saímos com mil e cem dólares. Caixa de um e cinquenta. Um e cinquenta virou uma luva de mil e vinte. Isso se chama cupom sonho. Ao invés dos quinhentos no Pix hoje. Vocês acham que eu deveria mudar o sorteio pra dez entradas no... Vamos! Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Carambite Vanilla. Carambite Vanilla. Carambite Vanilla. Ok. 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 Não há anúncios nela na Steam. Ok. 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 Demais, pô. A gente queria a Blue Jay, não veio a Blue Jay, mas também não veio com skin feia. Né? Melhor Vanilla do que Safari Mesh. Pronto. Falei. Foda-se. Isso. Vamos. Agora, clã. Dezesseis por cento redondo. Pra apagar. Bora? Pra apagar. Bora? Fé. 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 Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Por favor. Foi. Tá lá! Vamos! A faquinha veio, meu irmão. A faquinha veio. Pra quem não entendeu, ele preencheu errado o sorteio da Talon. Ele tinha depositado 24 dólares e preencheu 27. Então a gente fez o repique. Era uma Talon fora CD de Pet Stat Track. Field Tested. Ganhou o sorteio hoje. Esse sorteio foi o quê? Foi há dois dias atrás. Ganhou o sorteio da Live hoje. Ele foi honesto. Ele falou, pô, Saulão, realmente eu preenchi errado. Pode dar repique. Não ficou de blá, blá, blá. Tá ligado? Tipo assim, pô, preenchi errado, mas eu depositei 24. Dá uma moral aí. Pô, não ficou de blá, blá, blá. Aceitou que perdeu, porque preencheu errado. E agora viemos na conta dele. E ganhamos a Talon, a M4, o Agente e ainda uma Glock. 26 tiros, né? 26 tiros a gente tem a partir de agora. 26 tiros de 2.20. Se der bom, deu bom. Se der ruim também, talvez eu tenha sido muito guloso. Eu vou nos 2%, mano. 2.21 eu confio. Paga, caralho! Vamos! É isso, mano. Gastamos só o bônus. Gastamos apenas o bônus. 1.100. A K47 Fire Serpent, velho. Ainda sobrou 1.100 dólares pra gente tentar pegar alguma skin topzera pra sortear pra vocês. Mas tá árduo, velho. Vamos ver o Provébli. 9.93. Foi com folga, foi com folga. 50 dólares, então, virou uma Fire Serpent. Na True, ganhei uma Fire Serpent de graça. Porque foi com o bônus, clã. Ela veio minimal wear, com 4 adesivos dourados da nave Antwerp 2022. Quanto que tá custando cada adesivo desse Antwerp 2022, será? Instacept. 0.09, Flore. Tá lá, velho! Tá lá! Olha só, Fire Serpent minimal wear. Encomenda de 7 conto. Foi a última vendida no mercado da Steam. Foi por 8 mil reais. Chegou a ser vendida por 8.500. Uma média aqui de 8 mil, né? Teve uma venda por 7 mil. Isso daqui foi alguém que vendeu por preço de encomenda. O tal do mula, né? Uma pessoa vendeu pelo preço de encomenda. Alguém veio aqui, colocou 8 mil reais. Vendeu rapidinho também. E é isso. Não tem nenhuma venda no momento. Então, uma cá de 8 mil reais a gente ganhou de graça. Vamos traduzir o nome dela? Quem pode prever o período de floração do amor? Que coisa linda. Bora lá, clã. Pô, dá pra sonhar em vir outra? Nossa, beitou muito, pô. As caixas invisibles ainda existem? Existe. Puta que pariu! Esporte Globes Big Game 500 dólares! Ou seja, não gastamos nada do depósito. Apenas com o bônus ganhamos uma luva de 500 dólares pra ele. Tchau, tchau.